Olá, seja bem-vindo à Passadeira Vermelha. Hoje é dia 1 de dezembro, começa o mês do Natal, o mês de aniversário da Sicaras e também da Passadeira Vermelha. Portanto, prometemos-lhe um mês em grande para terminar este ano. E para começar da melhor maneira, vou dar as boas-vindas à Maria Barros. Maria, muito obrigada por teres vindo aqui à Passadeira. A Maria trouxe a nossa árvore de Natal, vai decorar a árvore de Natal da Passadeira Vermelha e você vai ser agradavelmente surpreendido. E claro, os meus queridos comentadores. Olá, Ana, olá, Luísa, olá, Cláudio. Tudo bem? Como é você? Tiveste liçãozinha de inglês este fim de semana. Hoje? O livro está na mesa. Ah, hoje não há. O livro está na mesa. É para onde disse. Ganho o sal, há. E é assim, começamos a passar a dar a Maria. Parabéns, acabaste de ganhar um prémio pelo teu trabalho. O que é que aconteceu? Tossei um pouco. Não te expandes com este rapaz, porque ele está sempre... Nada, não, estou na maior. Ele está sempre a chamar as atenções para cima dele. Se nós nos deixamos levar, não fazemos outra coisa. Às vezes também é para baixo. Às vezes também é para baixo. Quando ele põe ali a fazer de croquete ou assim, vamos ir para baixo. Olha, vai fazer-se vítima agora. Olha, vai fazer boicinha. Olha a boicinha dele. Estou com tudinho. Não, até vamos falar aqui e dar-lhes parabéns à Maria. Maria, foste premiada com o European Property Awards. Isto teve a ver com um apartamento que tu decoraste. Estes prémios são muito importantes. Como é que tu te sentiste quando disseram que tu tinhas ganho este prémio? Eu acho que são sempre importantes porque é um estímulo, não é? É como se fosse um reconhecimento. É sempre bom. Nós damos o nosso melhor. Às vezes damos o litro mesmo. A verdade é que todas as profissões têm as suas coisas boas. Estamos a ver imagens tuas a receber o prémio. Estás muito bonita. Então, querida, obrigada. Eu, ainda por cima, não sabia mesmo, honestamente, não sabia mesmo o que ia ganhar. E fui na mesma lá à cerimónia de entrega dos prémios. Ah, então foi completamente surpresa. Foi, foi. Eu achei que tu tinham dito, tens que vir porque ganhou o prémio. Não, eu confesso que achei que eles estavam a insistir bastante para eu ir. Assim, ao quarto, telefonei-me, comecei a pensar, oh, Rui, se calhar era melhor irmos, não, porque eles já nos ligaram quatro vezes. E assim, todos muito blasé lá em casa, oh, Rui, disse assim, está bem, então, olha, vamos. Então, quer dizer que ele vibrou imenso quando tu me disseram o teu nome? Ficamos os dois super contentes. Estávamos os dois lá sozinhos, assim, no meio de pessoas que não conhecíamos e foi muito giro. Principalmente, é isso, é o que eu estava a dizer, é uma pessoa sente-se bem, sente-se que é recompensa. Quando reconhecem o nosso trabalho é sempre bom, não é? Olha, como é que era este apartamento fabuloso que tu decoraste? É um apartamento, para além de ser fabuloso, eu acho que, se calhar, até já fiz coisas mais giras e mais impactantes, mas, nestes prémios, eles permeiam muito aquilo que está por trás do que se vê, que é o processo de se chegar a uma determinada decoração, aquilo, o que é que tu... Olha, nós temos a ver imagens. Ah, temos a ver algumas coisas. Ah, olha, nós temos a ver imagens. Mas, o que realmente, aqui, mais do que tudo, é premiado, é o trabalho que está por trás, às vezes, daquilo que se vê, como nós trabalhamos o layout, como nós mudamos a planta, como nós mudamos os materiais, as soluções que arranjamos para os problemas, percebes? Isto, há toda, para concorreres a estas coisas, tens que preencher uma série de requisitos e eles permeiam mais, às vezes, quase as soluções que tu arranjas do que propriamente se a fotografia ficou muito bonita ou não, como é que tu apresentaste o projeto, o budget, estás a ver, tudo isso acaba por contar em conta. Em conta, sim. E aqui no mercado português, Maria, este prémio é importante para a forma como te vêem ou nem tanto? Sim, este prémio é importante para mim, para as pessoas que trabalham comigo, sabes? Acho que, mais que tudo, é importante eu estar agora, hoje, aqui a comentar isto contigo, como é óbvio, mas, na verdade, o que tem importância é o nosso trabalho todos os dias, é nós termos um cliente contente, e isso é que é importante, não é? E diz-nos uma coisa, lá para casa, os portugueses recorrem muito a uma pessoa que faça a mesma coisa que tu, cá em Portugal, é que nem toda a gente tem acesso a um decorador, qual é que é o tipo de clientes? Sabes que eu acho que nos últimos anos é um procedimento que tem vindo a ficar cada vez mais generalizado, é. Há uns anos atrás eu tenho um bocadinho a sensação que havia ainda muito tabu, de quem me contratava um decorador era uma pessoa que não tinha bom gosto, que eu acho que, graças a Deus, já está um bocadinho posto de parte, esse conceito, porque é um conceito que tu podes ter muito bom gosto para te vestir, e mesmo assim gostaste de ter uma stylist que tira o melhor de ti, que faz por ti aquilo que tu não tens tempo nem presença. Mas também em relação à stylist hoje em dia fala-se muito mais, e as pessoas assumem e querem muito mais ter alguém por trás delas do que antigamente, e o mesmo se passa com os decoradores. Eu acho que sim, eu acho que estamos a caminhar um bocadinho para... Cada um faz bem aquilo que faz, e eu não sou mais nem menos por contratar alguém que me vá ajudar a que a minha casa fique mais bonita, ou que faça mais sentido, ou que o layout seja mais bem pensado, mais bem engendrado, estás a perceber? Eu acho que já é uma coisa... Em Portugal, mesmo assim, se calhar, é comparar com outros países que já têm uma tradição em decoração de interiores muito mais remota, não é? Nós estamos a dar alguns passos para chegar lá, mas... Eu pessoalmente já noto diferença, acho que as pessoas até gostam de dizer que têm um... Claro, têm um decorador. Olha, falaste do budget, que era importante para a apreciação deste júri. Também se conseguem fazer cá coisas em Portugal, com valores mais baixos, sem ser preciso de expender fortunas, e fazer coisas muito giras, tu também vais muito por aí, não é? Sim, sim, claro. Primeiro, eu também tenho que responder às necessidades das pessoas que vêm ter comigo, não é? Se uma pessoa vem ter comigo e logo à partida me diz, olha, Maria, adorava que me decorasse a minha sala, o meu quarto, o que fosse, mas eu tenho um budget reduzido, o que é que nós conseguimos fazer com este budget? E eu tenho que ser logo honesta e digo logo, olha, nós com este budget conseguimos, às vezes não se fazem omelete sem ovos, não é? Claro. Mas, se calhar, fazes uns ovos mexidos simpáticos, estás a ver? Se calhar não fazes assim uma grande coisa, mas tens que ser honesta à partida e dizer, olha, com este budget é isto que eu consigo fazer e faço, quer? Mas quando a gente diz, posso te dizer, quando nós dizemos o budget, desculpe, senhora apresentadora, quando nós dizemos o budget, já está o preço do trabalho da Maria e os materiais usados, ou as peças usadas, ou não? É assim, imagina que vens ter comigo e tens um budget definido. E eu digo que logo à partida é assim, olha, desse budget eu aloco X para o meu FII, para aquilo que tu me pagas a mim como designer de interiores e para eu te fazer o projeto. Então sobra-nos todo um valor e nós a esse valor vamos investir em materiais, em imobiliário, em tudo mais. Assim, o que interessa basicamente, e que eu acho que as pessoas às vezes têm um bocadinho de dificuldade, é dizerem-te honestamente quanto é que querem gastar. É porque às vezes também temos muita noção de que os arquitetos ou procuradores de interiores acabam por ser caros, mais caros do que a maioria das pessoas têm acesso. E nós pensamos, ai, tenho um bocadinho de vergonha, tenho, imagina, tenho aqui duas ou três divisões, gostava de dar aqui uma roupagem, mas tenho 5 mil euros. Está bem, mas olha, o que é que perdes de fazeres essa conversa? Comigo ou com outro? Não, mas sabes que a Maria, eu não perdo nada que eu tenho muita lata, mas a maioria das pessoas têm vergonha para pensar. Não, mas olha, eu ponho as pessoas muito à vontade, as pessoas muitas vezes contactam-me por e-mail, para começar a fazer uma abordagem por e-mail. Eu muitas vezes gosto de falar, nem que seja por telefone, para ter um bocadinho de sensibilidade. Para estar mais perto, não é? Sim, para ouvir, é assim. Eu não cobro nada por uma primeira consulta, percebes? Por isso eu recebo as pessoas, estou meia hora, 40 minutos com a pessoa a falar, a pessoa mostra-me as fotografias da casa, diz-me qual é que é o budget, que tem para gastar, o que é que quer, e eu não cobro por essa consulta, até à data, não é? Porque, quer dizer, se fosse uma alucinação, pessoas na minha vida a entrarem pela porta adentro, de manhã a manhã, mas que não acontece. Por isso, a partir daí, eu deixo as pessoas muito à vontade para aceitarem ou não aquilo que eu lhes proponho. Diz assim, olha, eu trabalho assim, o que eu lhe vou cobrar pelo meu FII, para lhe fazer isto, é isto. Sabes logo à partida, ou seja, nem sequer tens aquela coisa de recebes a conta, tipo, a de verdade, mas ela trabalhou 150 horas nisto, como é que é possível? Estás a ver, nem sequer corres esse risco. Olha, mas estavas a dizer uma coisa que é importante, que é, muitas vezes, as pessoas não têm coragem de admitir que só têm 3 ou 4 ou 5 ou 20 mil euros para um casarão, e então... Mas, 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 todas as experiências que eu tenho tido, as pessoas que são honestas logo à partida e diz assim... Corre tudo bem. Eu não tenho que saber se elas não têm muito mais dinheiro na conta no banco. Elas alocaram aquilo para aquele projeto, estás a perceber? Por isso, eu acho que não há que ter vergonha. Com 5 mil euros, consegue-se fazer uma coisa engraçada. Com 5 mil euros, já se consegue fazer muita coisa. Estás a perceber? Até eu vou-te mandar uma fotografia da minha casa de Alentejo. Por exemplo, a casa de Alentejo é assim, portanto, com 5 mil euros, eu vou virar um balaço, isto é leva-te truco. Eu, por causa, a minha casa de Alentejo fiz assim, contratei uns colegas teus, eu estava muito... A dúvida, não sei quem foi, mas a casa ficou muito gira. As dúvidas, não é? É que é importante também a vossa presença, porque às vezes as pessoas têm muitas dúvidas. As pessoas também têm, às vezes têm o pudor do dinheiro, mas também têm o pudor de... Eu sei do que gosto, eu tenho algum jeito para decoração. Portanto, eu só preciso de uma ajudinha. Se é uma ajudinha, se calhar não vou para um decorador de nome. Vou ali pedir uma opinião à amiga. Mas uns decoradores, como tu, que já têm a nome, também podem fazer esse serviço, ir lá só limar arestas. Há um trabalho de conjunto que se pode fazer entre uma pessoa que tem bom gosto, já sabe exatamente o que quer, e o input de um decorador. Olha, nesse caso específico, e eu há dois anos para cá, tenho um showroom em que recebo qualquer pessoa e onde eu tenho duas assistentes formadas em arquitetura, estás a perceber? E que estão lá, que são as duas ótimas. E tu vais lá, mesmo que eu não esteja lá, se tu queres só... Olha, eu precisava de uma ideia gira para... Estou a pensar fazer assim. E elas dizem, olha, eu acho que a sua ideia é boa, mas vamos só trocá-la um bocadinho. Exatamente. Ou mesmo, muitas vezes, eu acabo por intervir numa coisa... Porque eu sei que é uma pessoa que vai lá, que me vai comprar, se calhar, um sofá, ou qualquer coisa, e são capazes de me pedir a minha opinião. Maria, o que é que acha? Esta pessoa quer comprar isto, quer comprar umas almofadas? Claro que eu dou a minha opinião. Isso é diferente. É uma coisa diferente de um projeto de decoração. Um projeto de decoração é uma pessoa que quer... Que tu chegues e que faças uma coisa de autor. Que quer ter o prazer de dizer que teve aquela pessoa a ajudá-lo. Estás a perceber? Ou não, ou não. Que era a assinatura, não é? Ou não, há pessoas que também já... Mas vocês conseguem perceber, obviamente, que sim, a sensibilidade do cliente também, não é? Tens que perceber. É importante a conversa, não é? Pois é ali que vai ser a vida do... Uma parte da vida do cliente. E eu, pessoalmente, eu tenho um bocadinho este estigma que faço tudo muito colorido. Mas não imaginas quantas coisas eu faço muito pouco coloridas, percebes? Porque muitas pessoas vêm ter comigo... A pedir casas, beijos. Exatamente. Sabes que eu, no outro dia, tive uma pessoa que leu o meu livro que eu casco imenso nisso. Mas é uma brincadeira. Eu apresentei o livro da Maria. Casca, 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 casquinha do ovo. Exatamente. Mas na brincadeira... Mas estes todos gostam. Como é óbvio, claro. Eu faço muitas coisas com cores neutras, como é óbvio. E tive uma pessoa que veio ter comigo no outro dia que tinha lido o meu livro e estava cheio de cuidados. Oh Maria, não sei como é que eu ia dizer, mas é que o que eu quero mesmo é uma casa verde. E ela fez-me uma analogia engraçada porque ela disse assim se eu comprar uma Birkin eu não vou comprar uma Birkin cor-de-laranja. É um investimento. Eu quero uma Kamella. Eu achei graça o que ela disse. Porque muitas vezes as pessoas estão a gastar dinheiro e pensam assim eu vou viver aqui 10 anos ou mais eu quero mais. Tem que ser como eu quero. Tem que estar dentro da minha onda. Claro que eu faço aquilo que o cliente quer. Não é? Sou capaz de lhe dar assim um toquezinho, uma coisa. Mas o meu papel é fazer bem porque o que eu quero é que clientes contentes. Aliás, nesta fotografia a mancha que te define mais são aquelas flores cor-de-rosa que podem entrar aquelas ou outras quaisquer. No fundo, a mancha de cor está pontuada em alguns sítios. Diga, minha querida Luísa nós temos aqui hoje temos umas árvores de Natal lindíssimas para mostrar. Mas a Luísa coitadinha não fez perguntas. Tem uma casa para decorar também. Não, não. Eu gosto de decorar eu mesma. Eu estava a dizer que há pessoas que não gostam de dizer que foste o que decoraste. Também existe. Existe, não é? Existe. Mas eu tenho que aceitar, não é? É assim. Mas acontece muitas vezes. Não acontece muitas, acontece algumas. Cada vez menos, eu acho. Porque eu acho que tem a ver às vezes até com as inseguranças das pessoas. Passa um bocadinho por aí, não é? Aquela pessoa sente-se mais validada. Ela tem mais valor. Se as amigas acharem que foi ela que foi ela. Da mesma maneira que tu contratas um catering e vem à tua casa e há pessoas que não dizem contratar um catering. E eu dizia assim, está ótimo. Ah, obrigada. Passei o dia nisto. E tu faz lindamento. Até conheces quem fez. Mas pronto, eu acho que tem a ver com esse registro. Aquelas pessoas que sentem-se intimidadas. Elas de alguma forma ganham um valor extra. Agora, olha, tens de ir ali comigo. Podia ser da Maria. Olha, Maria, tínhamos aqui um programa para ter contigo, mas temos de ir aqui. Anda cá. Anda cá comigo, porque nós estamos todos deliciados aqui. Olha, vamos passar aqui no entretanto. Estamos deliciados com as árvores de Natal. Está lindíssima a nossa passadeira. Obrigada. E cá está o teu apontamento de cor, que é tão importante. Tem a ver também aqui com o vosso estúdio. Eu achei que tinha que ter a ver um bocadinho com a Cic e com a Caras. Cic Caras aqui com a Nostra. E com tudo. E com o lifestyle e com a cor-de-rosa. E com o amor. Porque eu acho que estes coraçõezinhos têm uma coisa querida, que é que passam uma mensagem de amor. Que o Natal tem a ver com isso. Isto tudo faz muito sentido, não é? Para ti, tu não colocas as coisas aqui ao acaso. Eu tento não... Acabais de explicar aqui, em muito poucas palavras, todas estas, as cores, o formato, tudo faz muito sentido, não é? Exatamente. Sim. E se calhar as pessoas olham inconscientemente até acham giro, mas depois se pensarem mais um bocadinho tem a ver com isso. E às vezes é esse sentido que nós pomos atrás de cada coisa que fazemos que faz as coisas terem mais graça, no fundo, ou brilharem mais, ou seja o que for. Olha, nós estamos deliciados com as árvores de Natal. E eu fiquei contente com o vosso convite. Foram muito queridos. Temos que agradecer. Já todos tirámos aqui fotografias. Há aqui uma coisa para fazer. Diz lá, mas temos que... Vamos já embora. Temos que despedir da Maria. Não sei lá que uma pessoa quer uma árvore destas em casa. Quanto é que tenho que dispor? Defina-se. Olha, vais ao site da Maria Barros. E estão lá os preços todos. Está bem, mas são os preços das peças individuais. Então, mas tu compras as peças individuais hoje. Não consegues fazer isto. Tu vais lá ter comigo. Eu ajudo-te a montar uma árvore de Natal gira. E depois vai a árvore de Natal toda montada para o interno. Aqui não se fala de dinheiro. Só se fala do teu círculo. Claro. Então agora a Maria vai-te dizer isso. Não sabe quantas peças queres. Não sabe se queres uma grande ou se queres uma pequena. As pessoas vão lá ter comigo. E dizem a Maria, leve contas destas. Eu ajudo, como é óbvio. Também não é... Garantidamente não te vai dizer mais do que aquilo que tu precisas. Olha, isso ficará mais devolves. Ah, isso é bom. Pronto, está feito. Maria, feliz Natal. Obrigada para vocês também. Tenham um dezembro ótimo e parabéns. Obrigada, obrigada. Beijinhos, beijinhos.